O conteúdo mais bizarro do Kwai, o caso da Rose e o bode velho. Eu vou falar assim porque fica muito mais da hora. Bom, basicamente a Rose é uma criadora de conteúdo do Kwai, que hoje conta com milhares de seguidores lá e milhões de views nessa plataforma. Uma menina bem carismática até, que hoje tem seus 20 aninhos de idade. E até tudo bem, basicamente ela cria conteúdo mostrando a vida dela, as coisas dela e da região dela e tal, tudo mais, fatos do dia a dia. Porém, há um problema bizarro dentro da vida dela, que é o fato dela ser casada com um senhor de mais de 60 anos. Bom, até tudo bem, super normal até, se eles não tivessem assumido um namoro há mais de 4 anos atrás.